Música Será que eu dou conta de mil que filmar? Tô Vê se eu tô me filmando Não, vê se dá Música Música Não, vê se é o cachorro, ah, se é o cavalinho, quer dizer Música 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 É o Zorro! É o Zorro! É o Zorro! Vamos chegar! Vamos chegar! Filma a música!